Volga Que neste mundo Outra não há Se perfeição neste mundo Pudesse existir, só seria você Se toda luz do luar Se pudesse juntar, lá estaria você Outra Volga, meu bem Volga Vem Pra mim Volga Volga, meu bem Volga, vem Pra mim Eu juro, Volga Que neste mundo Outra não há Outra não há Assim Se perfeição neste mundo Pudesse existir, só seria você Se toda luz do luar Se pudesse juntar, lá estaria você Volga Volga Volga, meu bem Volga, meu bem Tchau 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 Tchau